Olá, está no ar o Trajetórias. Hoje apresentamos mais uma edição da série especial sobre a história política de Porto Alegre. O convidado deste programa esteve na Prefeitura da capital durante as primeiras edições do Fórum Social Mundial e foi o prefeito que deu início às obras do Complexo Cultural do Porto Seco. João Velli, muito bem-vindo ao programa Trajetórias. Obrigada pela sua presença aqui. Eu agradeço o convite. Velli, você chegaste em Porto Alegre em 1960 para estudar. Por que foi a escolha da capital gaúcha? Na realidade, eu quis ir para o Rio Grande porque meus pais são daqui. Eram. São falecidos. Meu pai de estrela, minha mãe de passo fundo. Eu nasci em Santa Catarina, cidade de caçador no oeste, catarinense. E as pessoas que saíam de lá para estudar na época iam para Curitiba ou Florianópolis. Então, eu contrarei a corrente e vinha a Porto Alegre. E desde então, aqui me fixei e me tornei um cidadão porto-alegrense. Algo específico lhe chamou mais atenção naquela época? Que lhe encantou mais pela cidade? Eu tinha um amigo que já morava aqui. Ele fazia muita propaganda. E na realidade, eu percebi que era muito diferente. Uma cidade grande. Eu com 20 anos. Então, para mim, foi tudo novidade. Realmente, curti bastante. Agora, a economia, que foi o curso que o senhor acabou se graduando, não era a sua primeira opção. Acabou sendo a sua carreira e uma grande carreira. O senhor, além de ser professor, passou logo antes de se formar em um concurso para o Tribunal de Contas do Estado. E passou a galgar esses caminhos. Foi uma carreira positiva. Na realidade, minha intenção era estudar jornalismo. Mas o curso não funcionava à noite. Eu precisava trabalhar para me sustentar. Então, acabei fazendo economia. Não me arrependi nem um pouco. Talvez não fosse um jornalista muito competente. Mas, de qualquer forma, até hoje, tenho um grande apreço pela profissão. Fiz um concurso no Tribunal em 1963. Ainda não estava formado. Fiz um concurso de nível médio. Foi também um grande acerto. A gente sabia da existência de um Tribunal de Contas. E, depois, lá dentro, depois de formado, fiz um outro concurso. E permaneci lá por 30 anos. E, de que forma, essa formação na área econômica lhe ajudou nas suas experiências de gestão pública? Que foram várias, né? Por exemplo, não só na Secretaria Municipal da Fazenda, mas também presidindo o Banrisul. É, a economia dá um espectro bastante amplo de conhecimento nessa área. E eu sempre tive uma preferência pelo setor público. Também lecionando a economia do setor público. E eu fiz o meu pós-graduação no Chile. Lecionei lá também, enquanto estudava. E, na volta, eu acabei... Eu tive uma professora brilhante chamada Maria da Conceição Tavares. Entre outros, né? O Carlos Lessa, o Antônio Barro de Castro. E a Conceição disse, tu não pode trabalhar no setor burocrático, tem que ir para a universidade. Então, me indicou para a Universidade de Brasília. Eu estive lá, mas não houve uma sintonia com o então reitor militar. E, então, ela disse, então vamos para Campinas. Eu fui com ela a Campinas, mas lá a remuneração não era interessante. Coincidiu que um amigo meu estava lecionando na Unicinos, que eu também... Nem sabia, porque ela surgiu como universidade naquele ano de 1970. E aí eu fui lecionar na Unicinos. Entrei, pedi um salário um pouco acima do que eles pagavam. Então, me deram a responsabilidade de coordenar o Departamento de Economia. Depois, acabei como vice-diretor da faculdade, diretor do Centro de Ciência Econômica, correspondente à Faculdade de Economia. Fiquei lá desde 70 até 89. Quando nós assumimos a prefeitura, eu ainda tentei no primeiro semestre lecionar, mas não foi possível. Incompatível. A prefeitura ocupa os 24 horas do dia. Era muita responsabilidade. Pegamos a prefeitura em uma situação financeira também muito difícil. Isso me absorveu o tempo todo. Me ajudou. Agora, esse seu comentário sobre a Universidade de Brasília é interessante, porque muitas pessoas da minha geração, inclusive, não imaginam que, mesmo numa área exata, digamos assim, se sofresse esse tipo de circunstância, de constrangimento no exercício da profissão. Foi algo que lhe encaminhou também, esse combate à ditadura lhe encaminhou para a vida pública? Eu não saberia dizer exatamente se teve a ver, porque eu sempre resisti um pouco a trabalhar na iniciativa privada. Não que não valorize, eu, inclusive, trabalhei em auditoria e percebi que, no setor público, eu tinha um campo mais amplo de desenvolver meu potencial. E, com isso, então, foi... Quando surgiu o PT, eu encaminhei para esse lado, porque a militância política sempre tive, inclusive, na universidade, lá no Chile mesmo, pós-graduação também, nós, inclusive, criamos um centro de alunos do programa de pós-graduação. Eu fui o primeiro presidente deste centro. Então, já tem um pouco no sangue dessa participação, dessa preocupação social. E na área da economia aqui em Porto Alegre, o senhor também atuou bastante nas entidades de classe, né? O senhor foi vice-presidente da Sociedade de Economia do Rio Grande do Sul, presidente do Sindicato e do Conselho Regional de Economia, também aqui no Rio Grande do Sul. Mas em que momento essa vocação política, digamos assim, ou essa vontade de atuar diretamente com a política, ele apareceu na sua vida? Eu tive, então, a... Que é o exemplo do meu pai, né? Ele nunca foi militando político, mas sempre teve ideias, né? Era muito getulista, meu pai. Eu sofri muito com Cecílio Getúlio. Eu vivi aquele período de 54, tinha 14 anos, né? Mas foi possível já entender. E acontece que eu, quando completei meu curso, já não tinha mais condições de atuar no movimento estudantil. Então, como professor, eu fui em 72, em outras ocasiões também, mas eu me lembro dessa oportunidade. Eu fui escolhido com o Paranífano da Turma, nos formandos de Economia. E na Sociedade de Economia, nas entidades de... Na Casa do Economista, eles costumavam dar uma recepção aos novos economistas. E convidavam também o Paranífano. E eu fui, fui com a turma, levei vários, com a maioria da turma. E eles gostaram, enfim, da minha presença lá. E estava havendo processo de sucessão na diretoria da Sociedade de Economia. Então, me convidaram para ser diretor da Turma. Eu aceitei. E, a partir daí, fiquei como vice-presidente da sociedade, tendendo uma área cultural. E, como as entidades atuavam juntamente na casa, eu acabei depois sendo presidente do sindicato e presidente do conselho. Inclusive, no sindicato, coincidiu no período da presidência com a campanha das diretas já. Nós nos envolvemos muito nisso. E essa militância também me aproximou de outras entidades, enfim. E aí, no final dos anos 70, início dos anos 80, quando se fez o movimento para a criação do PT, eu já acabei me incorporando. E, aos poucos, foi ganhando protagonismo também no partido. O senhor foi o último prefeito do ciclo de 16 anos do PT aqui em Porto Alegre. Qual o senhor considera a maior conquista desse período? Na realidade, a administração popular, nos 16 anos, teve uma continuidade. Nós tivemos essa... Eu acho que é bom. Claro que a alternância, em alguns momentos, é importante, mas não necessariamente. Inclusive, quando nós perdemos a eleição, na campanha, em 2004, as pessoas... Não vamos mais votar em você. Eu disse, porque o governo não está bom? Não, o governo está muito bom, mas tem que mudar. Mudar. Eu diria que, nesse período que eu tive à frente, da prefeitura, a renúncia do Tarso, 4 de abril, 2002, eu fiquei... No quarto mandato do Tarso ficou 15 meses, eu fiquei 33 meses na prefeitura. Então, nós tivemos uma continuidade, o que já vinha sendo feito. Alguma coisa que eu poderia destacar, uma principal, foi a questão do complexo cultural do Porto Seco. O carnaval era um grande problema, porque ele atrapalhava muito a movimentação, a mobilidade urbana no centro, e o espaço também era canhado, enfim. E aí se fez muita discussão, e a própria Câmara de Vereadores acabou definindo o local, e nós assumimos. Muitos disseram que era a temeridade, e até hoje não está completo ainda, mas nós entregamos sete barracões, inclusive o carnaval de 2004, foi lá no Porto Seco, com muita resistência, parte da mídia inclusive, mas foi um sucesso, e isso é uma das coisas que eu guardo com muito carinho, no meu currículo. Essa é uma reclamação que ainda se ouve hoje, principalmente a questão de não estar acabado ainda, de não ter arquibancadas fixas, e de não se dar um... o fato de a cidade não dar um uso mais constante para aquele local. Como o senhor avalia, tantos anos depois do início da construção, o uso do Porto Seco? É, na realidade ele está muito aquém do que for pensado, mas eu acredito que em algum momento ele vai, não necessariamente aquele mesmo projeto que nós aprovamos, mas é um local, por isso chamamos de complexo cultural, não é um sambódromo, um espaço para pura e simplesmente fazer o carnaval, que já seria importante, mas eu vou viver para ver o Porto Seco completo e funcionando, com certeza. Agora, outras questões importantes que aconteceram durante o seu mandato como prefeito, uma delas foi a realização das primeiras, da segunda e da terceira edição do Fórum Social Mundial, aqui em Porto Alegre? Sim, como prefeito, sim, como vice-prefeito, como vice-prefeito, a primeira edição, nós participamos ativamente, inclusive o companheiro Miguel Rosseto, o vice-governador foi um dos senados, que impulsionou isso, e foi um acontecimento, até hoje o Fórum Social Mundial é um acontecimento, Porto Alegre ficou realmente na história, e eu estive, inclusive, na edição, no último ano, 2004, 2005 voltou a Porto Alegre, em 2004 eu fui a Mumbai, na Índia, como prefeito, para participar, e nós desenvolvemos também o Fórum de Autoridades Locais, com os governos, que se identificavam com esse campo mais progressista, foi também um acontecimento muito importante na vida da cidade, tanto que na campanha, na qual nós perdemos o governo, um dos argumentos adversários era assim, tudo o que é bom vai permanecer, e o que não é, nós vamos melhorar, é simples e fácil de falar, na realidade não necessariamente aconteceu isso, mas vou dizer assim, orçamento participativo é bom, vai continuar, e continua, claro que com algumas modificações, eu diria, com perdas significativas da sua importância como um veículo da participação da cidadania. Nesse sentido, o senhor acha que há uma diferença, comparando a participação popular que existe hoje em Porto Alegre, com a participação popular que existia lá no início da década de 2000, em que a frase que carregava o Fórum era um outro mundo é possível? É, eu estou muito suspeito até para falar, porque eu vivenciei, assisti desde as primeiras reuniões, discuti inclusive como fazer, porque quando nós assumimos a prefeitura, nós queríamos que houvesse participação popular, mas não sabíamos como, já tinha em Porto Alegre uma série de conselhos populares, mas não tinha o poder, e então na discussão eu fui um dos que defendia, acabou prevalecendo no governo a ideia de que a população tinha que decidir sobre o orçamento. E aí os que não concordavam com essa ideia diziam que era muito difícil, o orçamento era uma coisa complicada, que a população não ia entender, mas nós fizemos esse esforço e conseguimos, e tivemos surpresas maravilhosas, porque a população que não tinha nenhum estudo, não tinha nenhuma qualificação nessa área, acabou percebendo, entendendo a importância disso e participando massivamente. Então, eu mesmo, depois de que nós deixamos o governo, em dois anos eu ainda fui participar, mas percebi que já não era mais aquela forma totalmente livre, democrática, muita manipulação, um pouco do que a oposição dizia, inclusive o cidadão de Zéu Santos, que foi vice-prefeito, ele dizia que era o orçamento enganativo, e no fim o governo dele, também que foi o vice do folgaço no primeiro mandato, dizia que ia manter o orçamento enganativo, claro que não usava esse termo, e depois quando eles assumiram, realmente trabalharam com a ideia de que era um orçamento enganativo, mas nós sempre privilegiamos a participação, claro que a gente procurava apresentar propostas e defender as nossas ideias, mas sempre a decisão democrática da cidade se impôs, todo esse período que nós tivemos, tanto que o orçamento ganhou uma dimensão enorme, todo mundo. Internacional. Agora, além da experiência no Executivo, que além de vice-prefeito e prefeito, o senhor ocupou também a direção do DEMAB e da Secretaria da Fazenda, como já comentamos, o senhor também teve mandatos como vereador aqui na Câmara Municipal. pessoalmente, como essas duas experiências diferem para o senhor? Eu fui eleito três vezes, tive três mandatos, e cumpri integralmente o segundo mandato, porque, inclusive, meus apoiadores disseram, não vamos te eleger vereador para tu ser secretário, ou assumir um cargo no Executivo. Então, eu fiquei. confesso que não me identifiquei com o trabalho legislativo, muito diferente, porque muita conversa, eu gosto mais de ver o resultado do trabalho. No Executivo, a gente pode fazer isso. Então, a minha experiência secretária da Fazenda foi muito rica, nós tivemos um período bem difícil, e, aliás, eu tive o privilégio de viver dois momentos muito difíceis das finanças do município, quando entramos e quando saímos, porque no meu último mandato também, a situação financeira estava bem difícil. Esse é um dado do qual o senhor sempre discordou. Quem lhe sucedeu na prefeitura disse que o senhor havia deixado um rombo de mais de 70 milhões de reais na prefeitura, e o senhor sempre rebateu esse dado, dizendo que, na verdade, havia deixado dinheiro em caixa. Nós deixamos 69 milhões de reais em caixa. Nós assumimos, nós não tínhamos dinheiro nem para comprar papel higiênico, a gente contava os centavos. Tivemos que fazer empréstimo. Na época, era possível, inclusive, empréstimo a custeio, coisa que hoje, felizmente, não é mais. Mas nós não tivéssemos tido essa oportunidade. Nós conseguimos com o Banro do Sul. Eu tenho um carinho muito grande para o Banro do Sul, por muitas razões. Sempre recebi meu salário lá, coupei a presidência mais tarde. Hoje eu estou também ocupando o comitê de auditoria, terminando agora o mandato. Mas nós conseguimos com o Banro do Sul um fato bem interessante, que nós criamos uma conta, uma conta, assim, com um cheque especial, onde nós, quando precisávamos, sacávamos e o dinheiro que entrava ia amortizando. Não é um empréstimo fixo, um determinado valor, tinha um limite. Inclusive, quando nós negociamos, aprovamos isso. Depois, uma pessoa que negociou conosco, nos chamou lá e disse, olha, a diretoria não aprovou, nós vamos ter que mudar esse contrato. Eu disse, não, você muda. E não mudamos. Foi muito bom. Logo, logo, nós conseguimos, em 90, sanear as finanças. Então, aí nós já não dependemos mais. E logo, se vedou esse tipo de endividamento. Mas foi muito importante. E agora, no final do mandato, nós também tivemos dificuldade, mas deixamos. Evidentemente, tivemos que reduzir muitos investimentos. Tivemos que fazer um ajuste. Hoje está muito de moda essa questão do ajuste fiscal. Mas, em nenhum momento, tivemos déficit. Isso é muito importante. A gente reduziu. Deixamos, inclusive, muitas obras aprovadas. Por exemplo, o Conduto Forçado Álvaro Chaves, nós deixamos o projeto, deixamos os recursos, e deixamos, inclusive, pronta a licitação. Demorou para funcionar. O início do Programa Integrado Socioambiental também foi nos últimos anos na sua gestão? Também. É claro que nós fizemos todo o projeto. Depois, fizeram algumas modificações. e tal, mas está implantado. E houve uma crítica, porque o financiamento estava em um momento, assim, de um passe, digamos, pela dificuldade financeira. Mas nós tivemos... Outra coisa que eu me orgulho muito, e todos os companheiros, é que nesses 16 anos, não houve um único caso de corrupção, de algum mal feito, como diz a nossa presidenta hoje. Na raridade, essa é uma situação que não é comum hoje, né? Mas eu acho que é vital, é fundamental para qualquer administrador. Essa situação... Corrupção é uma palavra quase onipresente hoje, né? Quando se fala em política no Brasil. E essa situação em que se encontra até mesmo o seu partido, em nível federal, acabou manchando também a própria representatividade da política. O senhor que participou desde jovem da política, no fazer política mesmo, muito próximo. Como o senhor acha que desde o município até o nível federal se pode mudar essa cultura, essa imagem da política no Brasil? Mais de uma vez, pessoas, amigas, me perguntaram, mas é possível mesmo ser político e não ser corrupto? É possível fazer política sem corrupção? Nunca tive dúvida que é possível. Na realidade, tem gente que diz, o Brasil vive hoje uma crise de corrupção. Eu tenho uma visão bem diferente. Eu digo que hoje a corrupção vive uma crise no Brasil. Porque nunca se combateu tanto, nunca se criaram tantos instrumentos, né? E prende-se empresários, gente que nunca, né? Chegou perto uma cadeia. Hoje são presos políticos, inclusive do meu partido. Então, isso é muito bom. Porque nós temos, sim, a corrupção não foi inventada em 2003, nem nos governos do PT. É, corrupção muito, muito antiga. Inclusive, no governo que nos antecedeu, a gente sabe de muitos casos. A única diferença é que antes não se combatia. E hoje se combate. E eu acho que o certo é combater, não é esconder, não é varrer a sujeira para baixo do tapete, como se costuma dizer. E qual tem sido a sua participação, tanto em atividades partidárias, quanto em formulações de políticas públicas desde 2004? Eu, quando terminei meu mandato, eu tirei umas férias que se prolongaram até hoje. Na realidade, eu tive alguma participação partidária ainda, mas fui progressivamente me afastando, porque também me decepcionei um pouco. Também acho que tem que haver uma renovação, tem que chegar os jovens, enfim. Que eu tenho uma característica, que eu acho que é um defeito, algumas pessoas podem achar que é uma virtude, que eu me jogo muito nas coisas. Eu não consigo fazer, assim, política de mentirinha, ou, né, eu me jogo de corpo inteiro. E a minha família, minha esposa, principalmente, reclamava muito, que eu tinha que dar mais atenção à família e aos filhos. E aí, em 2006, nasceu a minha primeira neta. Bom, aí, o vovô, o babão, né? Sua vida tomou um outro sentido. Agora, em 2011, o senhor recebeu o título oficial de cidadão honorário de Porto Alegre. Foi uma proposta, inclusive, do seu colega de partido, vereadora de Liceu, ex-vereador. Como o senhor sentiu essa homenagem, depois de tanto ter atuado pela cidade? Na realidade, eu nunca tinha pensado em receber um título, né? Porque eu sempre me considerei cidadão de Porto Alegre, tanto que eu não nasci aqui, nada, quantos que nasci? Mas eu nasci fora e vi para cá, por livre, espontânea vontade. Então, sempre me considerei, dei minha vida, enfim, o melhor de mim para procurar melhorar as condições de vida da população em Porto Alegre, principalmente aqueles mais necessitados. Mas o título, de qualquer forma, mesmo, alguém pode pensar, foi lá, conversou com a Adelie, pediu-me dar um título e tal. Para mim, foi uma surpresa, a Adelie não me falou nada, quando eu fiquei sabendo, eu já fui me avisar que eu tinha sido. E coincidiu também, que a data da entrega coincidiu com o meu aniversário. Foi, inclusive, aqui na Câmara de Serra, tem três datas aqui para te escolher. Quando deu 29 de novembro, eu disse essa, é um presente. Tá certo. Nesses anos todos de atuação na esfera pública, tem algum arrependimento? O senhor falou antes em decepção, mas tem alguma coisa que lhe faltou, que o senhor acha que deveria ter, ou gostaria de ter conseguido realizar em Porto Alegre? Na verdade, não me arrependo de nada do que fiz, porque fiz tudo com o melhor das intenções e não sei de nada errado que eu tenha feito. Também não tenho uma coisa que eu tivesse querido fazer, que eu tivesse apostado e que não tenha acontecido. então não guardo nenhum ressentimento e nenhuma mágoa ou qualquer outra coisa. Sempre tratei, inclusive, nos adversários com muita cordialidade, também fui tratado assim. Houve um ou outro que em alguns momentos tentaram diminuir, inclusive, quando eu assumi no lugar do Tarso, teve um vereador que me chamava de prefeito biônico, mas eu não dei a mínima importância e a coisa também desapareceu. Se ele assistir essa nossa conversa, ele vai saber quem foi. Inclusive, esteve no dia que eu recebi o título, fiz um discurso, melangeou e tal. ou seja, eu entendi como um pedido de desculpas. Tá certo. E nessa questão, falamos de intenção, de boas intenções, qual é a sua expectativa, a sua boa intenção para o futuro de Porto Alegre? Na verdade, o que eu espero é que os administradores façam tudo da maneira correta e que deem voz, vez e voz à população no dia a dia, não apenas de quatro em quatro anos. Acho que a participação popular é importante, que cuidem, que resgatar os princípios do orçamento participativo e que a população possa, principalmente aqueles da periferia, das vilas populares, enfim, que é mais necessário. Evidentemente que em nenhum momento nós descuidamos de atender as áreas nobres da cidade, as áreas de classe média, enfim, mas nunca tinha havido na prefeitura de Porto Alegre um governo que fosse para a periferia, digamos assim. isso nós fizemos. Uma coisa que hoje me preocupa muito, que me entristece, é a sujeira da cidade. Eu gostaria muito que pudesse se cuidar um pouco mais. Nós chegamos a ser notabilizados pela limpeza, pela cidade, enfim. E hoje a gente pode caminhar na cidade que o lixo está tomando conta, que já não tomou. Fica um recado, então. João Verli, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista aqui no Trajetórias. Eu também não tenho terminado a nossa conversa com essa crítica. Na verdade, eu quero agradecer essa oportunidade e me colocar à disposição em qualquer momento, inclusive, se de alguma maneira puder colaborar para melhorar as condições de vida da nossa população, a qualidade de vida do Porto Alegre, estarei disponível. Críticas fazem parte das boas intenções também, né? Tá certo? Muito obrigada. Eu agradeço também a sua audiência. Esta foi mais um episódio da nossa série especial sobre a história política de Porto Alegre. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver a capital gaúcha. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri